Segue o fluxo, é o tema Viemos hoje Vimos aqui, Henrique Viemos hoje lá do Elefante Que é essa trilhazinha aqui Fizemos esse caminho E fomos para lá no Bananal Aqui está cheio de gente, a câmera não vai pegar Depois viemos subir uma trilha Agora estamos aqui no Costão Ali, não sei se a pessoa consegue ver Tem umas marcas como se fosse um tigre Consegue ver Henrique a marca? Lá em cima Ali do lado É a trilha do Elefante Do lado a gente tem aqui a Tartaruga Acabei de saber, aquela trilha que eu fiz Do museu ali Ou melhor, do avião, virou trilha do museu do avião Segundo o guarda-parte Bem Está o Henrique aí, deixa o Henrique falar aí Fala Henrique, segura aí E aí, galera E aí, galera E aí Obrigado.